E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje Trago pra vocês 40 curiosidades rápidas sobre Ben 10, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo 1. Acelerado pode usar os espinhos de seu corpo como maneira de atacar, já que são afiados 2. Enormossaro é o alien mais usado do Ben, tendo 89 aparições 3. Enormossaro também é o alien mais usado pela maioria dos outros personagens, tendo sido usado por Albedo, Azimuth, Robôs do Vilgax, Planta Ben, Alpha, Gwen e também tem o Dynamite do Ben 23 4. O Ben tem 5 alienígenas com sotaque diferente na dublagem americana, no caso eles são Arthropod, Kamalin, Contratempo, NRG e Shock Squat Shock Squat fala em sotaque canadense, já que acredita que o Sasquat seja original da América do Norte, no folclore de lá Arthropod em Iron Force e Ultimate Challenge, ele fala com sotaque britânico, porém em Omni Vence ele acaba mudando para o sotaque sueco NRG tem o sotaque russo, porque a Rússia é conhecida por criar muitas das primeiras armas nucleares e atualmente possui cerca de 7.850 ogivas nucleares Kamalin tem o sotaque francês, já o Contratempo tem o sotaque alemão, que o motivo desse é porque a Alemanha é famosa por inventar o relógio um relógio portátil que poderia dizer o tempo, não importa onde alguém estivesse no mundo 6. A versão do Fantasmático de 10, 11 anos foi revelada em um HQ, e aí, HQs não são canônicas, mas tem uma base parecida com a da série então se o Fantasmático de 11 anos aparecesse nos flashbacks de Omni Vence, provavelmente que seria assim, mas com o olho verde ou seja, como o Sabe Celestiais mudou constantemente o visual do universo, como o Fantasmático agora tem um novo visual no universo se aparecesse o flashback, mesmo sendo o Ben daquela época, criança, 10, 11 anos, ele teria essa aparência aí 7. Originalmente, Ben 10, a corrida contra o tempo era Canon, a linha do tempo principal isso foi encontrado em Ben 10.000 Retorno, em que é dito que o filme faz parte de uma linha do tempo alternativa 8. Derek White confirmou que cronianos são subespécies de humanos 9. Na dimensão de corrida contra o tempo, Gwen desistiu temporariamente da sua verdadeira magia, em um esforço para tentar voltar ao normal 10. Decagono Vriddle é o nome do Vriddle de Ben Derek White, um diretor de Ben 10, disse que Ben não gostaria nem um pouco de virá-lo, e se sentiria incomodado 11. Os zumbis, no final de Ben 10, o segredo do Nitrix, eram na verdade invasores de Anur Ormerol 12. Está implícito que o Zomboso é um Ormerol 13. Em algum momento antes da série original, Zomboso foi mordido por um zumbi, deixado como morto e resgatado por um ser provável que esse zumbi seja um Ormerol 14. Em Ben 10 e Mutant Rex, Heróis Unidos, a música tema de Rex é extraída da música tema de Ben 10 da série original 15. No episódio do Clyde 5, também tem uma parola na abertura, só que no caso não do clássico, e sim a The Omniverse Clyde canta uma versão baseada nele 16. Quando Scud está anexo ao Omnitrix, Ben lidou com questões de privacidade cobrindo com uma xícara suave E quando Ben estava no chuveiro, ele usava uma touca de banho 17. Scud pode dar características de Ahrens a Ben em sua forma humana, mas a forma humana de Ben não é força suficiente para usar muitas 18. Scud era originalmente um conceito que a Bandai queria no show A ideia de algo que permitisse que um alienígena no Omnitrix usasse as habilidades de outro 19. Vilgax é muito mais forte que Kyber Se Kyber estiver próximo do nível de potência do Capitão América, Vilgax seria o nível de Thanos Se eles lutassem um contra o outro sem equipamento, Vilgax venceria 20. Os apoplexianos da continuidade principal usam roupas, os do reboot não 21. Assim como Ben, Albedo gosta de batatas fritas, mas não são por causa do DNA de Ben Albedo está apenas culpando o Ben 22. Como é explicado nesse vídeo aqui, o Ben é imortal, o Omnitrix tem uma trava que não o deixa morrer 23. Vilgax encontrará sua morte aproximadamente 200 anos após os eventos da série original 24. Vilgax foi originalmente declarado ser 15 pés de altura No entanto, isso foi recontado em Alien Force, na qual ele é tão alto quanto o Enormossaro 12 pés 25. O centro da criação está fora de sincronismo com todo o tempo E ser um mapa do infinito é totalmente inacessível, exceto pelo Professor Paradoxo e Sapos Celestiais 26. O centro da criação está delimitado por uma barreira de aleatorização do crono A qual foi isso que puxou o Ben do passado no episódio Centro da Criação 27. Os sapos celestiais nascem no centro da criação, mas alguns vivem na galáxia da Via Láctea 28. A Gregor aprendeu sobre o centro da criação através de seus estudos de lendas por toda a sua vida 29. O nerd legionário não sabe, mas o centro da criação está fora do universo 30. Professor Paradoxo, tem que ficar 500 anos do dia de distância de um sapo celestial Os motivos por isso não foram revelados, mas tem muitas teorias sobre isso 31. Dizem que o Anik Larg não é seu nome completo Dizem que Anik Larg é tudo o que poderia ser dito sobre seu nome completo antes de ser ativado 32. O primeiro nome de Hulk é na verdade o sobrenome de Rivona Então seu nome é Blonko Esse é um costume de nomenclatura usado na China, Hungria, Japão, Coreia, Singapura, Taiwan e Vietnã 33. O Incárcecom foi construído há quase 500 anos pela primeira versão da Força Galáctica 34. Tocustas nascem nas tempestades cósmicas Então não há sentido ter em gênero, mas mesmo assim eles possuem 35. Tocustas são a espécie mais rara do universo, depois os sapos celestiais 36. A mãe do Manny era uma tetramanny, mas ela morreu quando o Manny era um bebê Isso, no entanto, nunca foi declarado na tela e acabaria sendo recontado em A Raiz de Todo o Mal 37. Derek White certa vez afirmou que os sapos celestiais poderiam destruir um multiverso Mas seria necessário seis pensamentos Mais tarde, ele refutou a declaração dizendo que não se lembrava de fazer a reivindicação inicial Aham, sim 38. A voz de Nanomec no filme Benda e Invasualenegna é uma voz grossa Já a partir de Supremacia Alienegna a voz dele é fina Isso tem uma explicação muito lógica O fato é que no filme Invasualenegna estava na perspectiva do Nanomec Ou seja, para ele, ele escuta a voz dele mesmo com voz grossa Já Supremacia Alienegna em diante é mostrada da perspectiva dos outros Do tipo dos humanos, entendeu? Seres que são maiores que eles Então eles, como são maiores, eles escutam a voz do Nanomec Que é um ser bem pequenininho com uma voz fina Mas a voz real do Nanomec para ele seria aquela voz grossa do filme Benda e Invasualenegna 39. O Super Omnitrix poderia escanear as mutações de Kevin Mas foi programado para não fazer isso 40. O Ben 10.000 de Omniverse pode se transformar em apenas um alien com seu Bionitrix Porém, ele opta por se transformar em fusões Mas se ele usasse apenas um bracelete, ele poderia se transformar em um alienígena só Bom galera, então essas foram aí as 40 curiosidades Espero que vocês tenham gostado Comentem se vocês querem mais curiosidades rápidas sobre o Ben 10 Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Falou e tchau! Falou e tchau!